Olha aí os concluintes, licenciatura em física da UECCG e Campos Cuité, período 2023.1, 2023.2 e 2024.1. Tá aí, Luara, Carla e temos o Abraão, Silvanira, esposa do Damião, o Francisco, bolsista de iniciação científica, supersimetria e mecânica quântica, sobre orientação do professor Rafael, Maria Carla, Diniz, Sueli, é o casal, Diniz e Sueli, parabéns. O Jonathan, isso, Emmanuel, Daniel, é Damião, Denilson, Wanderson, Arley, o Anderson, Iago, são as turmas dos três períodos. E aqui os professores de física, reitor, vice-reitor, diretor do campus e a turma aqui, juntinho aí. Maravilha! Parabéns! Blog Ciências da Educação, editado pelo professor Rafael. Momento especial para o Curi-Mataú Paraibano. É um dos objetivos da universidade, formar um material humano qualificado para melhorar a qualidade do ensino no Curi-Mataú Paraibano. Valeu! Isso! É! Valeu! Estamos aqui no campus. Hoje está um deserto. período de matrícula e dia 18, segunda-feira, vamos ter o início do período 2024.2. Blog Ciências da Educação, editado pelo professor Rafael. Abraço para quem abraça, beijo para quem beija. Amém. Obrigado.